Bom dia! Agora com uma luz melhor, né, gente? Pelo amor de Deus, ontem. Ontem a luz tava muito ruim, não consegui postar o vídeo no dia, na véspera. Tava muito querendo postar o vídeo na véspera, mas, gente, a internet aqui tava terrível. Acho que tinha muita gente usando, não sei. Até na televisão tava ruim, sabe? Bem, vou tá fazendo uma makezinha bem simples, vou dar uma saídinha agora. Vou começar passando aqui o primer magics. Não quero nada demais, acho que não vou passar nem base, só vou passar o corretivo mesmo. E aí, como é que foi esse ano novo, amiga? Ai, que foi tão gostoso. Choveu, né? Tava chovendo aqui onde a gente tá hospedado. Mas, ai, gente, foi muito gostoso. Paramos meia-noite, oramos. A gente tava assistindo o culto online, né? Aí paramos meia-noite, oramos, ceiamos também. Foi muito gostosinho. E descansamos, né? Porque aqui é mato, né, gente? Aqui não tem nada. A gente tá hospedado no novo mato, é campo. Mas gostoso, sabe? Já de sair de casa, né? Só de estar num lugar diferente. E com paz, tá tudo bem. Ó, vou colocar aqui embaixo do olho agora um corretivo. Ué, explica meu corretivo antes da necessaire. Ah, tá aqui, achei. Ó, vou passar um pouquinho desse corretivo aqui. Só pra tirar essa olheira. E eu não vou colocar base, não, gente. Só vou colocar isso daqui mesmo. Porque... Eu não preciso, né? Na verdade, o corretivo que eu gosto, que é a base em bastão da Louis Anse, acabou. Eu vou comprar outro, gente, porque lá me salva muito, sério. Aquilo lá me... Olha que diferença. Aquilo lá me salva demais. Quando eu tô com pressa... Nossa, ele cobre muito bem. E eu preciso comprar outro dele pra mim. Vou colocar só aqui, vou arrastar um pouquinho pra cá, mas... Nada demais. Hoje já tá super claro aí, né? Porque eu tô aqui na luz do dia, bem na janela. E falei, ah, não preciso fazer valer a pena o vídeo de ontem, gente. Tava muito ruim aquela imagem, aquela luz. Nossa. Vou colocar um pozinho também. Olha, o pó da Avon. Deixa eu ver se tá aqui o pincel que a Amy prestou, minha pincel, né? A Amy me prestou esse. Vou colocar aqui embaixo, onde eu coloquei o corretivo. Só pra selar. Aqui tem uma espelhinha. Eu esqueci também meu espelho, gente. Esqueci tudo. Porque eu fui fazer minha unha... E aí eu cheguei e a gente já tava saindo. Aí eu esqueci de pegar tudo que era meu. Ó. Um pozinho aqui embaixo. Vou espelhar um pouquinho assim. Vou fazer um fundinho, bem levezinho. Acho que vou até usar esse daqui, ó. O 3 em 1. Como usei esse daqui ontem, eu vou usar o 3 em 1, ó. Oi, Ellen. Você se maquiando? Ó, vou usar esse. Não sei, vocês que sabem. Ó, coloquei um tantinho aqui. Não sei, então. Vocês que sabem. O 3 em 1 já tem que vir esfumando, porque ele seca. Colocou, já vem esfumando, ó. Ele é ótimo. Mas ele tem que ficar esperto pra você passar. Ele tem que colocar no olho e já esfumar. Porque ele seca muito rápido. Ele fica bonitinho, fica. Eu coloquei aqui, agora vai ser difícil. Só um esfumadão mesmo. Vou colocar mais pouquinho. Vou usar ele como blush também. O quê? Pode. É, mas você tinha que ter feito isso ontem, né? Eu dormi com maquiagem. Tirado do maquiagem antes de dormir. Olha, gente, que bonitinho. Postei hoje de manhã, porque eu ontem não tava pegando a internet. Hoje a internet tava ontem. Péssimo. Ó. Só esse fundinho mesmo. Foi muito bom. Vou passar um lápis nude, cenarinha d'água. Cadê meu lápis nude? Máscara de cílios. É um make simples, que eu faço sempre durante o dia. Tem um espelho aqui, a Gavon. Vou colocar aqui, porque eu não trouxe espelho. Só tem espelho no banheiro. Ó. Essa maquiagem eu vou ficar o dia inteiro hoje. Sim, amigarás. Eu vou aproveitar e vou passar aqui o 3 em 1 já como blush, ó. Vou colocar assim um pouquinho, só. Porque ele é bem forte, né, amiga? Mas você sabe o que? Ele é forte? Parece que ele não tá com a cara. Não, mas tem que saber qual é ação. Tem que colocar e já vim aqui. E tem que ir ao meu brinco. Já vim aqui esfumando, ó. Se não, parece que o tempo não tá com a cara, não é? Obrigada, linda. Pensa. Quem sabe que você tá na janela? Não. Não, eu falei pra eles que eu tô aqui na janela. Mas que o arroz tá boa hoje, porque ontem... Só assim. Acho que eu vou colocar esse daqui como batom também, porque ele é sequinho. E... A gente vai colocar máscara, né? Ó. Ele fica bonitinho também com o batom. Bem simples, né, gente? Só aquela makezinha de dia mesmo. Ó. Aí, eu amo esse 3 em 1, gente. Salva a nossa vida esse negócio real. Vou passar aqui um pouquinho de máscara de cílios. Esse que eu gosto, tá super long, dá bom. Vou passar só um pouquinho. E aí, como é que foi no novo de vocês? Vocês aproveitaram bastante? Ficaram em casa? Viajaram? Como é que foi? Comenta aí, o que vocês fizeram de bom? Comeram muito? Ó. Vou passar um pouquinho no tanto agora. A gente, eu borrei tudo aqui embaixo, ó. De olho pra 5 cotonetes aqui. Ai, que luta. Eu tenho que fazer cadarra, ó. Um caminhão bem aqui. Do lado. Um terreno do lado. Ó. Esperar essa caixa daqui pra ver se sai com um comão. Saca. Olha. E é isso, gente. Essa makezinha de hoje. Bem simplesinha. Bem dia. Vou ver se eu filmo pra vocês alguma coisa diferente que a gente for fazer. Vou ver se eu filmo um pouquinho pra vocês. Essa aqui é a makezinha que eu vou passar o dia com ela. Sim. Por quê? Porque é básico, né? É dia, né? É dia. Ah, tinha esse hidratante também que eu gosto, ó. Da abelha rainha. Eu gosto dele também. Mas já terminamos. E aí, vocês acharam essa makezinha bem básica? Comenta aí, hein? Makezinha de 1º de janeiro. Aquele almoço em família, né? Aquele almoço requentado. Eu também amo. Ficou assim, a make. Comenta aí o que vocês acharam, tá? Minhas amigas. Um lindo ano novo pra vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês, de cada uma de vocês. Obrigada por mais um Ano Juntas, tá bom? Eu falei isso no vídeo anterior. Eu vou falar de novo, porque é dia 1º. Estamos recaminhando pra mais um Ano Juntas. Muito obrigada, tá? Aproveitem bastante. Obrigada de vocês. Descansem, comam. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo. Até lá.